Agora vamos até a sede do Corpo de Bombeiros, onde está o nosso Rodrigo Pagliani, ele que tem mais detalhes dessas ocorrências que foram registradas em Ribeirão. Olha, muito trabalho para os bombeiros. Pagliani, mal os bombeiros conseguiram aí descansar de tantas queimadas, tanto combate aos incêndios e agora eles já entram nesse novo período do ano onde o combate agora é para evitar alagamentos e, claro, vítimas. É isso, Pagliani? Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Pois é, ontem, aqui em Ribeirão, quando começou aquela chuva forte, a gente já fica preocupado, né? E a gente aqui, como trabalha com informação, a gente já fica imaginando o que poderia acontecer durante aquela madrugada ou essa madrugada. E a madrugada choveu muito, pela manhã choveu bastante ainda e é uma chuva, pode reclamar, ela precisa acontecer, a gente precisava dessa chuva, mas sempre traz alguns transtornos. Eu estou com o Capitão Henrique aqui, que gentilmente atende a gente aqui no Corpo de Bombeiros. Capitão, obrigado por ter atendido a gente aqui. Vamos lá, para a gente poder entender. Ontem começou a chover, madrugada também, e a consequência que acaba trazendo aí, né, dessa água e pontos de alagamento, enfim. Você consegue trazer um resumo para a gente, o que foi o trabalho de vocês da madrugada até agora? Boa tarde a todos. Desde a madrugada, nossas equipes estão aí na rua, atendendo aos chamados. Nós tivemos alguns chamados de quedas de árvores, alguns chamados de pontos de alagamento, pessoas ilhadas, né? Chamados também de acidente de trânsito, isso realmente acaba influenciando por conta da chuva. Então, nossas equipes estão desde ontem aí fazendo esses diversos... Temos uma informação, é até bom, viu, Valentim, a gente esclarecer, porque saiu uma informação logo pela manhã, que uma pessoa de idade, ela tinha sido levada, né, pela enxurrada, na Galvão Sérgio, se não me falha a memória, Capitão. Essa informação chegou para vocês, realmente, por ter sido levado pela correnteza? É, nós recebemos realmente um chamado nesse sentido. Nossas equipes dirigiram até o local. No local, nada foi constatado. Inclusive, alguns populares que estavam lá próximos, informaram para a nossa equipe que, realmente, uma pessoa teria ficado ilhada ali, mas que ela teria, pelo menos, foi essa informação, e nós não temos nenhuma informação diferente até o momento. Bom, então, o que a gente pode entender é que o Corpo de Bombeiros foi chamado, vocês foram para lá, e, segundo os populares, a própria pessoa chegou a sair dessa situação de risco, então? Isso, exatamente. Não temos nada confirmado, qualquer outro tipo de situação. Ok, vamos lá. Defesa Civil fala em 200 milímetros, que acabou chovendo até agora, que era a previsão do mês inteiro. Choveu aí em torno de 160, por exemplo, quer dizer, uma quantidade muito grande, num curto espaço de tempo. Todas essas ocorrências que você disse, elas podem ser encradas como algo um pouco normal, ou saiu alguma coisa fora da realidade? Não, até o momento nós estamos dentro do normal, né? Nós temos já planejamento próprio para essa época, que a gente sabe que é uma época que tem um volume de chuvas maiores, então, nossas equipes já estão preparadas para isso. Mas, até o momento, não temos nada fora da normalidade, em que pese um volume tão grande de chuva, num pequeno espaço de tempo. É, a chuva deu uma melhorada agora, Valentim, até para você saber, o pessoal que está em casa acompanhando, de Ribeirão Preto e mais de 100 cidades, mas olha só que situação curiosa eu trago para vocês. Capitão, a gente até vai falar sobre isso, né? A gente tem o ABS, Jorge, mostra para a gente aqui, que é o caminhão autobomba salvamento. Dá uma olhada lá em cima, ó, já tem a embarcação pronta. Você já tem aqui todo o equipamento pronto para qualquer acionamento que pode acontecer aqui no Corpo de Bombeiros, através do 190. Só para a gente atualizar a informação, e eu já vou entrar um pouco com outros tipos de orientações, Valentim, mas a Prefeitura, através da sua assessoria de imprensa, divulgou uma informação, a última atualizada, às 11h52. E eu vou ler para o pessoal que está em casa, para poder saber como é que está Ribeirão Preto nesse exato momento. Alça de acesso da Avenida Capitão Salomão, em direção à Avenida Eduardo André Matarazzo, que é a Via Norte, né? Com fechamento devido ao alagamento. Cruzamento da Avenida Tomás Alberto, com a Via Norte, também complicado. Acesso ao Rombrozo Chaguri, a partir do cruzamento da Avenida Tomás Alberto Otri, da Via Norte, também complicado. Semáforos desligados, cruzamento da Rua Adolfo Mantavone, com a Avenida Independência. Vias que já foram liberadas, que estavam complicadas. A Delma Perdiza já foi liberada nesse momento. Via Norte, no sentido centro, o bairro liberada, até a Rua Vicente Canuto. E a Cavaleiro Pascoal Iné, que é próximo lá do batalhão, também já foi liberada. Então, essa é a última atualização oficial que nós temos da Prefeitura, falando dos pontos de alagamento aqui em Ribeirão Preto. Capitão, vamos lá, para a gente poder entender. Vocês trabalham de forma sazonal. A gente até estava falando sobre isso, né? Sabem da época de incêndio, de seca. Sabem da época que tem chuvas, por exemplo. Então, vocês vão sempre se adequando a tudo isso. Como é que está a equipe? O que precisa numa situação como essa? Quando vira a chavinha, começa a chover bastante aqui. É, como eu já disse, né? Nós já estamos fazendo esse planejamento já há algum tempo. Mesmo na época da seca, a gente já estava fazendo um planejamento para a época das chuvas, né? Então, todas as nossas viaturas, assim como você mostrou, já estão equipadas com os equipamentos. Os nossos bombeiros também têm o equipamento pessoal de cada um próprio. Então, já estamos todos equipados, preparados. Nosso centro de operações também já está em alerta para que qualquer problema, eventual problema maior, a gente tenha uma pronta resposta. Importante a gente falar. Acionamento 93 é feito, situação de risco. O bombeiro consegue chegar em quanto tempo? O bombeiro consegue chegar o mais rápido possível, né? A gente tem 30 segundos para sair do quartel. Então, numa emergência, em 30 segundos, nós estamos saindo do quartel. E vai depender apenas da distância do local, mas a gente espera chegar o mais rápido possível. Deslocamento é importante, que as pessoas também, quando veem a viatura ali, né? Com o sinal sonoro, enfim, pelo menos que libere, porque alguém realmente precisando de ajuda. Exatamente, exatamente. Nós estamos em contato estreito também com outros órgãos do município, né? Empresa de trânsito, defesa civil municipal, para que a gente possa ter essa integração e dar uma resposta mais rápida e mais eficaz para todo mundo. Capitão, para a gente poder finalizar, ruas molhadas, previsão de mais chuva ainda, pontos de alagamento que podem surgir ainda no decorrer do dia, mas as pessoas precisam se locomover, precisam trabalhar, enfim. Orientação que o bombeiro passa nesses momentos? É orientação. Cautela no deslocamento, né? Redobrar a tensão, dar mais distância do veículo da frente, dirigir mais devagar no trânsito para evitar maiores acidentes, evitar, durante a chuva, parar os veículos próximos de árvores, locais que tenham algum risco, né? Evitar, de qualquer forma, passar por inundações, alagamentos. Então, visualizou, tente voltar, não passe, não tente arriscar, né? E ter o certo cuidado. Uma chuva mais forte, se possível, evitar o deslocamento, né? Para que não tenha o risco de ficar parado em alguma área da cidade, ficar aliado. Em caso que isso possa acontecer, ficar tranquilo, tentar... A gente sabe que é difícil, né? Mas tentar, ao máximo, ficar calmo e acionar o 9-3. Com certeza, rapidamente o 9-3, que nós chegaremos para fazer o auxílio. É isso aí. Valentim, é isso. Então, tá aí, ó. Vamos mostrar como é que está o tempo. Chuva fraca agora, mas o ABS está pronto aqui. Qualquer acionamento, você já sabe. Acionou o 9-3, em 30 segundos os bombeiros saem daqui para a ocorrência. A gente espera que fique um pouco mais tranquilo agora, né? Voltamos com você aí no estúdio. Tomara, viu? É um trabalho que é um trabalho espetacular, mas a gente torce para que eles fiquem tranquilos nesse final de semana, com essa chuva forte, porque quando os bombeiros, eles têm qualquer aviso aí, rapidamente, eles correm até o ponto para tentar salvar a vida em primeiro lugar. Tá impressionante colocando a vida deles em risco para salvar a vida de pessoas que eles nem conhecem. Mas é um trabalho, é um dom, é uma coisa aí de... É fora do normal, né? Muito obrigado, Pagliani. Obrigado.